Fala galera do canal, hoje eu estou aqui em Minas Gerais, a cidade é Pará de Minas Estamos aqui no Cristo Redentor, a gente tem uma visão da cidade Vou dar uma volta aqui, não sei se vocês tem uma ideia da visão que tem aqui Aqui a chegada, a entrada É bem no topo da montanha, a região muito montanhosa, acho que em Minas parece que é tudo assim Aqui tem uma reservazinha aqui, não sei qual o motivo Essa região aqui embaixo é a região do centro da cidade Tem uma igreja ali na frente, deixa eu ver se eu consigo mostrar Olha lá a igreja Deve ter mais, mas a que eu vi agora foi essa Ali ó, está ali o Cristo A plaquinha dele ali, tem uns turistas aí Toda a cidade, aqui tem a plaquinha aqui, dizendo que foi inspirado na obra de Cristo Redentor do Rio de Janeiro Tombado em 4 de 2003, mas foi inaugurado em 1963 É bem antigo isso aqui Tem uma Barraquinha de lanche ali, mas deve funcionar à noite Logo aqui tem uma árvore com um pé de IP E aqui tem essa escadaria aqui, para a galera do CrossFit Top hein Eu acho que ela chega lá na cidade Vou dar uma olhada aqui Rapaz Top demais Bom pra brincar E é isso aí Tem uma imagem aqui Jesus sepultado no sepulcro E é isso aí pessoal, o que eu queria mostrar era só Fim da Via Sacra Acho que essa subida aqui tem algum significado que eu ainda não sei Então valeu Você que assistiu o vídeo até aqui Curte aí o nosso conteúdo E aquele abraço